Mary Hopkin nasceu em Ponta Adave, país de Gales, Reino Unido, 3 de maio de 1950, é uma cantora britânica de música folk. A sua carreira musical como vocalista iniciou-se em 1967 no seio do grupo de folk chamado Selby, Seth e Mary. Há modelo de Vigipos Mary em contato com Paul McCartney depois de ganhar o concurso televisivo Opportunity Knox com a canção Tarny, Tarny, Tarny. Paul McCartney abriu-lhe as portas para o mundo musical ao trazê-la para a editora Apple Records em 1968 e ser seu produtor. O single Doze War The Days 1968 produzido por Paul McCartney foi o maior êxito da sua carreira e é a versão inglesa da canção russa. Cartey escreveu o seu segundo single intitulado Goodbye e produziu-lhe o álbum Postcard. Com a canção Knock Knock, Vuz Der representou o Reino Unido no Festival Eurovisão da canção 1970, onde ela terminou em segundo lugar, atrás de Dana. A partir da publicação do seu segundo álbum editado em 1971, chamado Arphison Goldchanson, e depois do seu casamento com Tony Visconti, Mary retirou-se da vida musical, para voltar mais tarde, sem grande sucesso. Depois de se divorciar de Visconti em 1981, foi a vocalista da canção Rachel Song de Evangelis para o filme Blade Runner. Entre 1982 e 1984 fez parte dos grupos chamados Sundance e Oasis como vocalista. Em 1989 lançou o álbum Spirit, com o single Ave Maria. Foi produzido por Benny Galaguer.